A violência contra a mulher cresceu em 2022 no estado de São Paulo, essa é uma realidade que a gente vê aqui quase todos os dias na nossa região e que também foi apontada pelos números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que acabam de ser divulgados. O repórter Rafael Rodrigues tem todas as informações. Bom dia, Rafael. Qual dado aí chamou mais atenção, hein? Bom dia, André. Bom dia, pessoal de casa. Infelizmente, o dado que chamou mais atenção foi o aumento no número de casos de feminicídio. Aqui no estado de São Paulo, o aumento registrado foi de 43% em relação ao ano de 2021. Nós tivemos aí este aumento de feminicídios que não foi o único aumento de violência contra a mulher em relação a 2021. Lembrando que São Paulo foi o estado com o maior número de feminicídios no país e que esse número, aí de 195, significa uma média de pelo menos uma mulher morta a cada dois dias. Casos de lesão corporal, né? De agressão contra a mulher em uma situação de violência doméstica também continuam elevados. Foram 52.672 casos em 2022. Isso também, traduzindo, né? Significa uma agressão a cada dez minutos contra uma mulher. O número é um por cento maior do que no ano anterior. Continua alto. E esse anuário da violência também trouxe que mais mulheres estão procurando medidas protetivas de urgência e que elas estão sendo concedidas. Foram 74.077 no ano passado, 11% a mais do que em 2021. E também foram registradas aí mais de 75 mil denúncias de ameaça, um aumento de 11% também em relação ao ano de 2021. Outra forma de violência que atinge principalmente mulheres e crianças e que também aumentou foi o estupro e o estupro de vulneráveis, Andréia. Foram mais de 2.800 casos de estupro, uma alta de 8% e 9.716 casos de estupro de vulneráveis, uma alta de 6%. A gente, infelizmente, acaba revelando esses dados diariamente aqui nos nossos jornais, né, Andréia. Essa semana mesmo relatamos aquele caso chocante do homem que agrediu a esposa, a ex-companheira e manteve ela por cárcere privado durante quatro dias. Acabou agredindo ela em frente ao filho, manteve ela presa, quebrou o celular para que ela não chamasse a polícia. E é recente, aconteceu essa semana, né, e esses dados do anuário são apenas um raio-x que realmente comprovam os dados de violência contra a mulher aí cada vez crescendo mais, infelizmente. É, Rafael, muito triste isso. Você citou esse caso aí que você mesmo trouxe, né, da mulher que foi agredida em frente da criança e tudo mais. E ontem nós falamos da outra mulher que foi encontrada morta, enterrada com cimento, né. Enfim, são casos que diariamente a gente relata, né. E esses números podem mostrar, por um lado, que as pessoas estão denunciando mais, mas de qualquer forma não tira a gravidade do fato, né, de que os casos continuam acontecendo. Ainda precisam ser feitas muitas políticas públicas aí para tentar reverter isso. Ainda falta ser feito muita coisa, né, Rafael. Olha, vamos acompanhar então, vamos acompanhar então esses dados, né, ver se a gente consegue ver soluções para diminuir esses números. E daqui a pouco então você volta para me trazer mais ainda sobre esse assunto, né, Rafael. Porque sobre violência a gente tem muitas informações, aí são dados recentes que mostram aí, apontam para uma preocupação, né, Rafael. Obrigada, viu. Então até já. Obrigada.